Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Viva este momento renovando o seu desejo de ser tocado por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Amado irmão, amada irmã, vivenciando este sétimo dia da novena de Pentecostes, nos nossos corações ecoe a exigência da unidade. O Senhor ora ao Pai e os discípulos são tocados exatamente pela exigência mais fundamental no caminho da fé e no cumprimento da missão, a unidade. Unidade que não é uniformidade. Unidade que não mata nossas diferenças, mas torna-as enriquecedoras. Mas unidade da qual não se pode abrir mão, porque dela se abrindo mão, nós estamos ferindo a comunhão. Ferida a comunhão, perdemos o rumo, nos dispersamos. E este é o desafio enorme da nossa fé. Unidade que só se torna possível de ser efetivada na nossa condição humana, na nossa condição frágil, nas nossas inconsistências, na medida em que cada um vive a sua experiência de crescer nesta intimidade com Deus. Por isso o Senhor Jesus fala desta unidade. E o modelo e a dinâmica desta unidade são a intimidade que Ele, Filho, estabelece com o Pai. E nos coloca dentro, no núcleo mais profundo desta unidade. Porque só por nós mesmos, até mesmo só pela nossa inteligência, não nos tornamos capazes de viver esta unidade. Porque somos parciais, preconceituosos. Somos incapazes de um amor, de fato, oblativo e profundo, sincero e verdadeiro aos outros. São Cirilo de Alexandria, comentando o Evangelho de São João, lembra-nos, por isso, que Cristo, que tinha cumprido a sua missão sobre a terra, e para nós havia chegado o momento de entrarmos em comunhão com a natureza divina do verbo, era preciso que a nossa vida anterior fosse transformada em outra diferente, começando um novo estilo de vida em santidade. Por isso, precisamos do Pentecostes em nossa vida, na vida da igreja, e pelo nosso testemunho na vida do mundo. E isto só se realiza pela participação do Espírito Santo. O tempo mais oportuno para o envio do Espírito Santo e sua descida sobre nós foi o que se seguiu à ascensão de Cristo, nosso Salvador. De fato, enquanto Cristo vivia visivelmente entre os seus fiéis, Ele mesmo, segundo podemos pensar, dispensava-lhes todos os bens. Mas quando chegou o momento estabelecido para subir ao Pai, era necessário que Ele continuasse presente no meio de seus fiéis, por meio do Espírito, e habitasse pela fé em nossos corações, a fim de que pudéssemos clamar com toda confiança, Abá, ó Pai. E aí, ainda nos faz capazes de progredir sem demora no caminho da perfeição, superando com fortaleza invencível as ciladas do demônio e as perseguições dos homens, graças à assistência do Espírito Todo-Poderoso. Amado e amada de Deus, Amados iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles que nos pediram que orássemos por eles. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles, que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.